Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan para a descrição do próximo filme Vingadores Ultimato. Esse eu considero o dos melhores filmes que eu já assisti, Vingadores Ultimato. Também eu considero o filme de mais tempo, foi 3 horas, o filme que eu mais assisti até hoje. Existia no cinema, o filme é top demais. Vingadores Ultimato é um filme de 2019, é um filme de ação-ficção científica, o filme tem Rob Downey Jr., Chris Evans, vários atores bem famosos. Vingadores Ultimato é a fusão de todos os filmes da Marvel, Homem de Ferro, Capitão América, Homem de Formiga, que eu sou muito fã do Homem de Formiga, Capitão Marvel, Guardiões da Galáxia, Vaz, Pantera, Negra, Thor. Eu acho esse filme muito bom. Levantar são os Vingadores, Guerra Infinita. Após todos os eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm que lidar com a perca dos amigos e entes queridos, com Tony Stark. Stark, com o Stark vagando perdido no espaço sem água e comida, Steve Rogers e Natasha Romanoff lideram a resistência contra o Titã Louco. Esse filme foi lançado no Brasil dia 25 de abril de 2019. Esse é o filme que tem a maior bilheteria dos últimos tempos, 2 milhões e 798 milhões. Ele passou avatar, agora é a maior bilheteria dos últimos tempos. Vingadores Ultimato. Ou Vingadores Edgeman. Esse filme eu fiquei muito fã. Ele tem uma pontuação no site do Rortと思います, no site de crítica, 94%. que é ótima pontuação para o ótimo, esse é um filme da Marvel é baseado nos quadrinhos da Marvel Comics Vingadores, esse Vingadores é um ótimo filme da Marvel Primeiro Vingadores, tem o segundo Vingadores de Aria de Utah, Vingadores Guerra Infinita e esse é o quarto filme Vingadores Ultimato tem uma atriz do eleito desse filme que eu sou muito fã pela na série Doctor Who chama Karen Grilla como ela está com nebulosa ela é de Guardão de Galáxia, sou muito fã do trabalho dela, a primeira vez que eu vi no trabalho dela foi no Doctor Who Karen Grilla sou muito fã do trabalho dela esse é o vigésimo segundo filme do universo cinematográfico da Marvel é o vigésimo segundo filme ele é baseado na equipe de Vingadores da Marvel Comics e distribuído pela Vingadores da Marvel Comics o nome original do filme Avengers Infinito ao ar é um nome original em inglês o filme foi inicialmente financiado como Avengers Infinito ao ar parte 2 os irmãos russos foram contratados para a gente em abril de 2015 em maio Marcos Mila foi assinado para escrever o roteiro do filme em julho de 2016 a Marvel removeu o título do filme o chamaria de Avengers Quartos esse é um filme muito bom eu sou muito fã desse filme Vingadores 4 Vingadores Edgamer o Vingadores Ultimato até a próxima tp fan tchau esse filme eu sou muito fã dele porque tem muita viagem no tempo história muito boa ótimo filme super herói até a próxima tchau tchau Você viu o vídeo da Anlete? Ô irmão, você não pode fazer isso não. Pô, você esqueceu? Você vai estar escondendo do Tudor, o vilão Tudor. Nosso vilão, nossa história. Vai estar escondendo ele. Você não pode postar vídeo na internet não. Você esqueceu disso. Então... Então... Foi mal. Quando eu fiz a minha gravação, eu usei a câmera. Tem a câmera do celular. Tem a câmera do celular. Ah não... Ficasse dinheiro pra esconder mesmo demais. Tem que poder usar os poderes. Sou o super-herói, cara. Pô, esquece não. Falou mano. Para de postar vídeo na internet usando seus poderes. Irmão, vou tentar te ajudar. Tá difícil, tirar a mão na frente, perdi minha máquina. Tô precisando de um roteiro para meu filme, tive uma ideia, se meu filme tivesse na floresta, tivesse um dinossauro... Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. Os robôs estão tirando. Tô começando a tirar. Cheguei na palestra O dinossauro O meu irmão Sam vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme Disseme Oscar Smith Tchau 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 Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no espaço sideral Você vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave espacial Não sai não Irmão Legal Se prepara Tenha cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Tem controle Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né Estou bem Já passou o perigo Tchau Tchau O que aconteceu? Obrigado.